Fala moçada, tudo bem? Luiz Fernando aqui fazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o seu like, tocar na notificação, comentar no conteúdo e se inscrever aqui no canal que é muito importante. Acaba de terminar o jogo entre Golden State Warriors e Portland Trailblazers, uma vitória muito boa do Golden State por 121 a 107. Vou trazer aqui todos os destaques da partida, compilar tempo a tempo, mas antes da gente começar essa análise, quero dar um recado bem legal do NBLG Pass para você. O NBLG Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBLG Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E para ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição, então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBLG Pass. Bom, eu esperava um jogo bem interessante entre Portland e Golden State, até porque o Steve Kerr, treinador do Golden State, tinha falado antes do jogo que colocaria os titulares para jogar, que daria minutos para os titulares. E eu pensei que o Chelsea Billups faria a mesma coisa e realmente os dois fizeram, cara, os dois treinadores colocaram em quadro que eles tinham de melhor, cara. O Golden State, começando com o Curry, com o Dramon Green, jogando um basquete bem sólido, conseguiu abrir uma boa vantagem. E o Blazers, mesmo jogando com o CJ McCollum e o Yusuf Nurkic, que eu achei que nem ia jogar, o Chelsea Billups deixou ele em quadra e deu muitos minutos, inclusive, para o Yusuf Nurkic. Eu vi muitos torcedores até reclamando do tempo excessivo que o Nurkic ficou em quadra. Também colocou o CJ McCollum, o Norman Powell, mas começou o jogo um pouco mais lento. O Golden State abriu uma vantagem bem grande, abriu mais de 10 pontos muito rápido, principalmente nos seis primeiros minutos. O Golden State jogou muito bem. Só que depois desses seis minutos, o Blazers começou a entrar no jogo. A gente começou a ver o que o Chelsea Billups quer colocar nesse time. O que o Chelsea Billups quer e o que a gente conseguiu ver da mão do Chelsea Billups nesse time? Primeiramente, uma defesa forte, uma defesa bem ativa, buscando forçar turnover, buscando roubar a bola o mais rápido possível e um ataque bem rápido. Um ataque para ser construído, um ataque para ser resolvido em menos de 10 segundos. Então, o time do Portland se baseou em uma defesa bem forte e um ataque bem rápido, principalmente explorando a movimentação de bola de dois passes e um isolation ou um arremesso livre. Essa foi a principal tática da equipe do Portland Trail Blazers. E o time do Blazers conseguiu encontrar ótimas bolas de três, viu? Matou muita bola e conseguiu parear o jogo, um jogo, principalmente no primeiro quarto, onde o Golden State estava mostrando uma boa vantagem até. O Blazers reduziu bastante e o Warriors teve que trocar, né? A rotação começou a acontecer. Curry saiu, Green saiu e entrou uma rotação um pouco estranha, né, cara? O Steve Vicar colocou em quadro André Godala, Toscano Anderson, Avery Bradley, Jordan Poole e o Belica, né? E o ataque do Warriors começou a ficar um pouco estranho, né? Ficou bem desorganizado e o Blazers conseguiu voltar o placar e terminou o primeiro quarto, que estava bem encaminhado para o Warriors ganhar, só que terminou 26x25 para o Golden State. O Golden State ainda ganhou, mas poderia ter ganhado com um pouco de mais folga, né? O segundo quarto começou com o Portland muito ativo, cara. O J. McCollum voltando para a quadra e jogando muito, cara, matando muita bola, só que a equipe do Golden State começou a se organizar melhor e o Belica, né, contratação dessa temporada, né, chegou nessa off-season, começou a achar algumas bolas de três mais facilmente e o que fez o Warriors conseguir mantendo o placar, conseguindo se manter muito bem no jogo, cara. O André Godala, quero destacar aqui o André Godala, que mostrou estar muito bem fisicamente e tecnicamente ainda muito bem, né, cara? Mesmo com idade avançada, o Godala muito forte na defesa, muito rápido, em várias situações acabando ficando sobrecarregado na defesa, porque a defesa do Warriors, dependendo da rotação, acaba ficando bem, bem exposta, principalmente quando joga no small ball, e o Igor Godala se mantendo forte na defesa e achando muitos passes bons, cara. O André Godala continua sendo um excelente passador. Inclusive, algo que foi bem comum durante todo o jogo foi o Warriors fazer uma baita de uma movimentação de bola, achar um arremesso livre e o arremessador errar, né? Isso aconteceu muito, os arremessadores do Warriors não estavam tão bem calibrados assim, em compensação do Blazers estava muito bem, cara. Tanto é que o Blazers, no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo chutando mais de 52% para 3 pontos. Isso fez com que o Blazers conseguisse ganhar o segundo quarto por 35 a 34. Só dois pontos interessantes aqui é que no small ball, como eu disse, o André Godala ficou muito exposto e o Steve Kerr tentou mudar um pouco, colocando o Draymond Green em quadra, só que aí o Draymond Green começou a ficar muito exposto, tendo que marcar tanto o Pivô, o Yusuf Nurkic, como o Norman Powell, né, cara? E o Charlson Billups foi muito inteligente, explorando muito isso, jogando muito com o Norman Powell no Isolation e jogando muito com o Nurkic dentro do garrafão, pilhando bastante o Draymond Green e fazendo com que ele tivesse que sair muito, cara. Bom, o primeiro tempo terminou com o Golden State ganhando ainda, o Lillard fazendo 19 pontos, o Lillard jogando absurdamente bem, cara, principalmente no segundo quarto, o Lillard começou a arremessar muito bem, matou 4 bolas seguidas de 3 pontos, terminou com 19 pontos e Stephen Curry não jogou bem o primeiro tempo, terminou apenas com 5 pontos, 1 de 6 nos arremessos e o Blazers, como eu já disse, chutando muito bem de longa distância, mais de 52%. Bom, terceiro quarto começou com o Blazers ainda muito bem, só que o Golden State Warriors ganhando seu grande destaque, tendo o grande destaque da noite, Jordan Powell jogando demais no terceiro quarto, cara, Jordan Powell muito bem nos arremessos, jogou absurdamente bem, cara, muito confiante nos arremessos, se tornou a principal arma ofensiva do Golden State nesse jogo, muito bem, cara. Pelo lado do Blazers, o Nerkit e o Powell continuaram jogando bem, conseguindo colocar o Portland ainda dentro do jogo, só que aí o Stephen Curry começou a arremessar muito bem, matou 2 bolas seguidas de 3 pontos, só que aí o Steve Care resolveu tirar, o Stephen Curry tirou também o Jordan Powell, depois de jogar demais o Jordan Powell tirou os dois, e aí começou a rotacionar e colocar os jogadores de fundo de banco dentro do time, mas o Jonathan Kuminga entrou, cara, o Kuminga que jogou muito pouco, jogou basicamente um quarto só, deve ter jogado uns 12 minutos no máximo, e não jogou bem, cara, o Kuminga não jogou bem, ele teve muito espaço no último quarto e não funcionou, estava visivelmente nervoso, arremessando muita bola à toa, o Kuminga não foi bem, e antes de terminar de falar do terceiro quarto, só um fato interessante, que o André Godala simplesmente quebrou o nariz do Cold Zeller, o Godala subiu para o Enterrada, na hora que desceu, quebrou o nariz do Cold Zeller, e eu até postei no meu Twitter que, pô gente, vamos acalmar, porque é somente pré-temporada, a galera está um pouco nervosa, mas beleza, né, terceiro quarto terminou, 40 a 25 para o Golden State, e o último quarto muito bem encaminhado para o Golden State, o Golden State só encaminhou a vitória, o Chalston Billups colocou o Dennis Smith Jr. em quadra, nele que chegou agora na equipe, e ele jogou bem, cara, mostrou um pouco de serviço, ele que vai tentar muito pegar a vaga de guarda reserva do Afarnesimus, que não fez um jogo tão brilhante assim, mas que conseguiu jogar bem, fez uns 10 pontinhos, foi até bem o Afarnesimus, o Dennis Smith Jr. também jogou bem, mas o último quarto foi só isso mesmo, a gente viu o Moses Murray em quadra, não jogou bem, o Kuminga também não jogou bem, mas o Golden State conseguiu vencer, o Portland venceu o último quarto por 22 a 21, mas o Golden State venceu o jogo por 121 a 107, para finalizar deixa eu trazer os destaques aqui de cada equipe, no Golden State obviamente Jordan Paul foi o grande destaque, jogou muito bem Jordan Paul, 30 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 10 de 17 nos arremessos de quadra, muito bem, impecável a partida do Jordan Paul, que eu sinceramente não esperava, até fiz uma pequena crítica ao Jordan Paul, na prévia que eu fiz, jogou muito bem, queria destacar também o André Godala, que não fez uma partida em questão de estatísticas tão brilhante assim, mas funcionou muito bem, mostrou um ótimo preparo físico, o Ever Bradley também jogou bem, mas o André Godala foi bem, se os jogadores do World tivessem aproveitado 50% dos passes que o André Godala achou, ele teria terminado com as 5 assistências facilmente, pelo lado do Portland é Damian Lillard, grande destaque, 19 pontos para ele, 6 de 8 nos arremessos, e Yusuf Nurkic com 15 pontos e 10 rebotes, o Nurkic jogou muito bem, muito bem o Nurkic funcionando muito bem, cara, foi um jogo bom, eu esperava um pouco mais de competitividade, eu achei que pela parte do Blazers, o Warriors foi bem, apesar de que o Warriors perdeu muito arremesso, mas mesmo assim funcionou bem, mas eu esperava um pouco mais do Blazers, achei que o Blazers ia conseguir dificultar um pouco mais o jogo, achei que a rotação do Blazers ia funcionar um pouco melhor, mas tudo bem, é pré-temporada, normal, a gente conseguiu ver coisas boas do Blazers também, como eu disse, uma defesa bem ativa com o Covington, Norman Powell defendendo bem para caramba, e um ataque bem rápido, resolvendo rápido para pegar o adversário de surpresa, mas o Golden State muito bem, Steve Bicker mostrou que tem o time na mão, mudou a rotação, botou small ball, e o time funcionou bem, distribuindo muito bem a bola, muita movimentação de bola, e bem feita, achando muitos arremessos livres, é que os arremessadores do Warriors não funcionaram tão bem assim, tirando o Jordan Powell, nenhum outro jogador do Warriors teve um aproveitamento tão bom, o Otto Porter, o Otto Porter já esqueceu, o Otto Porter teve um aproveitamento bom, o Wiggins também jogou bem, mas o Jordan Powell foi o grande destaque do jogo, 30 pontos para ele, merece o prêmio de MVP da partida, jogou maravilhosamente bem, e o Warriors saiu com a vitória no jogo, bem legal realmente, viu gente, o que você achou do jogo, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se você não gostou, deixa o seu dislike também, o importante é você comentar aqui no conteúdo, se inscreve aqui no canal, vai ter vídeo todos os dias, sobre essa pré-temporada, vou cobrir basicamente, quase todos os jogos, todas as rodadas, eu vou cobrir aqui no canal, então se inscreva, para não perder nada, e também, me siga nas redes sociais, arroba surgestvbr, tanto no Instagram, como no Twitter, para a gente ter uma interação, um pouco maior, aqui na descrição, está o link do Time Out Podcast, que é o meu podcast, com o Yuri Fonseca, então se você curte um podcast, de conversa, de bate-papo, vale a pena você se inscrever, porque, é um conteúdo bem bacana, tenho certeza que você vai gostar muito, e no mais é isso, viu gente, grande abraço para você, e até o próximo vídeo, tchau tchau, Jordan, Paul, que isso, calou minha boca,